Olha só o que eu estou vendo ali na frente, sim, é muito bacon, caramba, já tinha um bom tempo que a gente estava explorando por aqui e eu já estava pensando o que a gente vai se alimentar hoje, o que vamos ter para o cafezinho da manhã, mas parece que demos sorte, mas a gente tem que tomar cuidado que os javalis são um negócio complicado. Olha o bicho já está rugindo ali, eu vou andando devagarzinho atentamente, olá amigo, tudo bem? É, vou te dar umas mordidinhas de leve, isso, cara, o bicho grudou em mim, nossa, toma, 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 ele está fugindo, não, caramba, ele está tentando entrar na água, eu vou esperar ele sair da água para eu pegar ele, nossa, o bicho está indo lá para o outro lado, ai, volta aqui, deixa eu te dar umas mordidas, não, não acredito, não acredito nisso. Eu acho que ele afundou, oh, não, ele está ali, eu pensei que ele tinha afundado, caramba, o bicho quer ficar nadando na água, meu, não é possível uma coisa dessa? Olha, ele foi para o outro lado, entrou no meio das árvores aqui, opa, opa, que isso, emboscada, hein, sumiu? Oh, estou escutando o barulhinho dele andando, ó, e ele saiu correndo, caraca, o bicho é esperto, aqui, 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 ah, fudindo, né, está achando que vai ser assim? Aê, matamos, conseguimos aí, está finalizando com sucesso o Jabali, que achou que ia ser mais esperto que a gente, é, e olha o papo a vocês, hein, bicho inteligente, meu, ele entrou no meio das árvores, meu Deus, caramba, que isso? Cara, oh, oh, tu vai ficar com a minha carcaça, não, tá achando que, aqui, o quê? Tu chega assim, gritando, e toma tudo? Oh, o bicho vai ficar me ameaçando ainda, não é possível, estou aqui, então, a coisa dessa, meu, oh, mordendo a minha carcaça, toma, 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 deixa eu correr, deixa eu correr, Esse bicho é grandão, então, uma mordida dele ali já estragaria a gente bastante, é, seu Deus, meu Deus, vamos correr Ah, tu vai ficar com a minha carcaça, não, rapaz, haha, eu lutei por essa carcaça, eu quase perdi ela, ó, deixa eu ver onde ele sentiu Ah, meu Deus, o que é isso? Quase, quase que ele me acertou, ah, está achando que é assim, né, ah, meu Deus, mordi Oh, oh, ah, aqui dentro da água, o bicho pegou umas fatinhas aqui do meu contra filé, meu, e saiu correndo para dentro da água, está mastigando lá Ah, aqui é para você, ó, haha, está achando que é assim, ó, opa, opa, que é isso, que violência é essa, ó, ele está ali, ó, vou tentar dar uma mordida certeira, opa, deixa eu virar mais um pouquinho, deixa eu ficar esperto, que eu te dou, mordida, isso, caramba, como que eu tomei uma mordida, meu, não é possível? Esse bicho está mordendo com a cauda, meu, mordi, nossa, quase que eu tomei, opa, opa, deixa eu ficar esperto aqui, senão eu tomo, né, haha, mordi, pronto, acertei, isso, boa Ó, o bicho saiu correndo, caramba, eu acho que eu consegui me espantar, ele, meu, ó, sumiu, é isso aí, meu, ó, vai embora mesmo, é, quem manda aqui é o Tarrapto, esse território aqui é meu, rapaz, haha Eu dotei pra caçar esse aqui, deu uma trabalheira, quase que a gente perdeu ele, teve um momento ali que eu achei que ele tinha afundado, meu, mas até que não, depois a gente viu que ele só afundou, nadou um pouquinho, fingiu que tinha se afogado e depois voltou a nadar de novo mais pra frente Olha, eu vou falar pra vocês aí em si, já valido muito esperto, meu, caramba, ó, que delícia, que maravilha, ae, carizinha, esse baconzinho já pra começar o dia, bem saudável, né, a gente tem que ficar esperto aqui, né, não sei o que criaturas rondam por aqui Pronto, mais um pouquinho, agora eu tenho uma preocupação, né, já que a gente confrontou com aquele Danielzinho, tem uma grande chance dele morder a gente quando a gente for beber água, meu Ainda mais que eu tô com sede pra caramba aqui, meu, eu espero que isso não aconteça, né, que eu quero ficar tranquilinho Pronto, ae, mais um pouquinho, minha fome já tá praticamente 100% X, tô tranquilo, espero não ter grandes problemas Ae, isso aí é seu itinha, pronto Oh, maravilha Ae, enchem a nossa fome praticamente, estamos tranquilos, agora eu vou beber água, hein, vou mais aqui pra frente Eu vou me esconder pra beber água, porque eu não quero me lascar Pronto, aqui, tá bom Vamos em silêncio, não vamos fazer barulho Isso Água e refrescante Maravilha Opa, escutei um grulhinho de alguma coisa Ah, meu Deus, ah, quase que eu fui pego Caramba Nossa, o bicho tá ligeiro, meu Caramba Quer dizer que você tá por aqui descansando, né Caramba, foi por pouco, hein, ainda bem que Ah, meu Deus Oito, dois, um, dois Acertei Maravilha Ai, tomei Caramba, tomei encheio, meu Nossa, essa me machucou agora, hein Arrancou um pedaço aqui da minha coxa Bichinho safado, meu Aqui, ó Pra você, meu Tá achando que é assim, é? Isso aqui, é Dá um mole aí pra tu ver só, Dani Pra tu ver se eu te lasco lá, dentada, meu Eu não posso nem beber água Pelo menos eu tô com a metade da água aqui, né Opa, que isso Caramba, o bicho tá vindo Não, tu vai ficar com a minha caça, não Ô, ô, ô Mordi Isso Boa, boa Mordi Isso Mordi Isso Caramba, consegui, meu Ô, ô, ô Mordi 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 Nossa Caramba, eu grudei firme ali nele Opa, ô, ô, ô Quase Caraca, eu passei na frente do bicho, meu Ô, 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 opa Opa Grudei 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 Isso Tô grudado, meu Toma 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 Botamos pra correr o Danuzinho que tava achando que mandar aqui na rede É, eu quero ver você agora subir aqui de novo Depois da coça que você tomou, seu Danilo Tá achando que o nosso sutarápido aqui é de bobeira, rapaz? Negócio aqui não é brincadeira não, hein? A gente mete lá dentada sem pena, meu É, eu vou deitar aqui pra descansar um pouquinho A gente merece Mais tarde Olha, eu estou bebendo água aqui, mas eu tô preocupado, hein? Caramba, o medo é grande de aparecer uma boca gigantesca aqui E me puxar pra dentro da água, né? Mas vamos se arriscar aqui Aparentemente está tranquilo, né? A gente acabou com a nossa carcaça do javali já tem até um tempinho A gente já se recuperou totalmente E a gente pode seguir a nossa jornada de sobrevivência aqui, né? E a gente está indo nessa direção aqui Porque eu escutei uns grunidos e parecia ser de outra rápida, né? Será que a gente vai encontrar mais um? Formar aí uma dupla, um casal, uma família Qualquer coisa aí Dois pra gente já é uma grande vantagem pra gente estar sobrevivendo Vamos correndo aqui Será que eu solto um grunidinho? Eu vou soltar Olá, amiga! Tudo bem? Amigo, amiga, irmão, primo, tia Algum tá rápido que esteja por aí, meu Ih, som de nada Caramba Eu acho que a gente está sozinho aqui, meu Será que o outro que está grunindo por aqui está distante? Oh, ali na frente! Caramba! O que é isso? É um carnotauro, ele está se alimentando de alguma coisa Opa, opa E aí, amigo, tudo bem? Ih, eu acho que é um... Calma aí, calma aí, calma aí Caramba, eu acho que ele está se alimentando do outro ali, meu Ah, eu não acredito Não consegui identificar direito Mas parecia ser um Uta Olha, ele está ameaçando a gente Caramba Eu não acredito numa coisa dessa A gente andou tanto pra chegar aqui E quando finalmente a gente encontra alguma coisa Ela não está mais viva Eu acho, né? Porque parecia ser muito, muito rápido Eu vou continuar com... Oh, achei uma cabra! Oh, vou caçar já pra garantir, hein? Na verdade é um cervo Volta aqui Murti Caramba, que bicho! Olha esse fio no mato ali Caramba, ele corre muito rápido, meu Chegando perto Chegando perto Vem aqui, cervo! Eu te pego Ah, eu te acerto uma desdentada Estou pertinho Caramba, falta pouco Toma 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 Caramba, o bicho sumiu, meu Caramba, o bicho é um ninja, meu Acho que ele saiu do Dragon Ball Não é possível Oh, não! Eu finalizei ele, meu O que é isso? Eu achando que o bicho tinha sumido, meu Mas na verdade não, hein? Na verdade ele pifou aqui e caiu, meu Caramba Alguns momentos depois Enchi a minha fome 100% Mas escutei um grunho aqui por perto, hein? Eu não sei se o Carlos me seguiu Ah, tem que ficar esperto aqui A gente pode dar bobeira não, meu Deixa eu ir olhando aqui, analisando Oh, de novo! Espera aí, isso aí é grunho de outra coisa, hein? Parece ser, eu acho que piteiro Deixa eu olhar aqui O som parece que foi dali de cima, eu acho Eu não tenho certeza Oh, de novo! O som tá vindo daqui agora, ó Que isso? Eu não vou me afastar muito aqui Senão eu vou perder minha carcaça de vista aqui E a gente tá lascado Ah, eu já até perdi a minha carcaça de vista Cadê a minha carcaça? Eu acho que pegaram a minha carcaça, meu Não, acho que ela tá aqui Ah, eu vou utilizar meu faro Já que eu não tô encontrando Deixa eu olhar pra todos os lados aqui Opa, opa, eu vou ficar esperto O que é isso? Caramba! Nossa! O bicho me atacou aqui Caramba! Eu não entendi nada, meu O bicho tentou me atacar aqui Ele explodiu igual uma bomba no chão, meu Aê! Temos lanchinho Temos um piteiro aqui Que caiu igual uma granada do céu Em cima da gente Que isso, meu Mas pelo menos a gente tem lanchinho, né? Agora eu tenho que achar a minha carne de cabra Que tava por aqui, meu É, eu não sei onde a minha cabra se enfiou Cadê a cabrinha? Cabrinha? Cabrito? Aqui, achei Ó, trouxe mais uma carninha aqui Pra botar aqui pra assar Pra me alimentar Ó, que delícia Que maravilha Caramba! Não tô acreditando Que o bicho Explodiu no chão Tentando atacar a gente Vai dar uma mordida nele ali Mas acabou que nem precisou direito, né? Eu acho que a gente acertou Ó, tá se mexendo ainda, meu Que isso? E chegou o momento do salve aqui no vídeo Lembrando que quem quiser salve aí no próximo vídeo É só tá comentando aí E vamos lá Um salve para Um salve para Um salve para T-M-C-C-D Um salve para Senhor Osado Um salve para Carlos Henrique Um salve para Neymar Um salve para O Sagaz Um salve para Nicole E um grande salve Pra toda Santa Catarina Um salve para O Quirbo Mas, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Com o nosso urtinho aqui A gente teve um dia bem doido Bem ajetado aí, meu Mas, muito obrigado a todos aí Por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Comente, deixe seu like Compartilha Fui Fui Tchau!